A doação representa esperança. E aí, Roberta? Como promessa é dívida, vim cumprir a minha dívida com você. Com as lesões permanentes na coluna cervical, a Roberta segue sem os movimentos de braços e pernas. O conjunto de quatro pés é feito sob medida, prevenindo as dores e o risco de futuras deformações. Eu já estava otimista, né? Porque a recuperação tem que ser minha. Então, esse otimismo tem que vir de mim. A doméstica foi alvo de uma tentativa de feminicídio em junho. O ex-namorado, que não se conformava com a separação, montou uma emboscada quando ela seguia para o trabalho. Foram quatro tiros numa calçada perto de casa. Ele permanece preso. Desde quando aconteceu, né? Ela sempre foi uma mulher guerreira, desacreditada, os médicos, os fisioterapeutas, de todos, né? Menos para Deus. A cada dia que passa, ela vem vencendo os obstáculos, né? Que a vida deu. A casa da família teve o quarto adaptado para comportar um leito hospitalar. A busca pela qualidade de vida é o desafio. Manter a integridade do alinhamento articular da Roberta, para não criar nenhum comprometimento em desvio radial ou NAR. Porque a gente tem o rádio e a UNO aqui no braço. Olhar para a gente e ver uma desorganização, um membro da gente torto, não é nada agradável. E a gente fazendo esse trabalho que a gente quer fazer da organização, não deixa trazer consequências de dor, de enrijecimento. E isso favorece todo o trabalho para ela no futuro. As órteses da Roberta são feitas de um plástico especial. O polipropileno é leve e altamente resistente. A confecção nos laboratórios exigiu um mês de dedicação dos técnicos em campos. Pensando em todos os detalhes, o solado é antiderrapante, favorecendo as futuras sessões de fisioterapia. Além da preservação das articulações, a meta é favorecer a mobilidade para o dia a dia. Com melhores condições de deixar a cama, a paciente poderá utilizar uma cadeira de rodas para consultas, exames e passeios, sempre com o suporte da família ou dos profissionais do serviço de atendimento domiciliar. Um exercício é, a gente coloca a mão nela e ela vem com a mão, com as duas. O pé, ela já começa a empurrar o pé, isso é muito importante. Me falaram que ela só ia mexer os olhos e a boca e hoje ela está nessa evolução. E forçar ela também, na parte psicológica, a responder por esses estímulos, a tendência é o nosso cérebro, junto com o corpo humano, a ter um repertório maior de retorno ao seu cotidiano diário. Nem que seja iniciando por um movimento só de um dedinho, depois vem outro dedinho, vem outra parte, para lá e para cá. Os equipamentos contam com a tecnologia mais moderna do mercado. Quanto maior o tempo de utilização, melhores serão os benefícios. A luta da Roberta também é inspirada no bem-estar de todas as mulheres. E, infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Eu fui mais uma vítima de um machismo. Eu espero que isso venha a acabar. Só cabe porque acho que ninguém percebeu ainda. Se começarem a matar, todo dia é uma mulher sendo vítima. Todo dia é uma mulher morrendo, ou todos os dias é uma mulher sendo ferida, machucada, e tantas e tantas crianças sendo órfãs de uma mãe.